Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, atendendo a pedido do canal, aquele dia que eu postei aquela panqueca, eu não postei o recheio, por quê? Porque senão fica muito longo para eu fazer o recheio e o vídeo da panqueca, né? Aí umas pessoas, umas três pessoas comentam no vídeo, ah, ensina a fazer o recheio da panqueca? Então gente, hoje eu vou me ensinar o recheio da panqueca, olha como é que ele é, ó, gente, uma delícia esse recheio aqui, ó, é um molhinho bolognesa, só com menos molho, olha só, tá vendo? Gente, é um molho bolognesa, mas ele é mais seco porque é um recheio para panqueca, mas pode ser para macarrão também, pode ser para purê, olha só que delícia que ficou desse molho. Então é o nosso recheio da nossa panqueca, tá bom? Então vamos para o nosso recheio da nossa panqueca? Gente, então vamos para a nossa carne bolognesa? O recheio da nossa panqueca que eu fiz e a nossa amiga do canal está querendo que eu faça, ó, essa aqui eu estou usando 450 gramas de paleta moída, 450 gramas. Olha gente, eu paguei o preço dessa, o quilo dessa carne moída aqui, ó, dessa paleta, é paleta moída, tá 14,99, 15 reais, né, o quilo. Até que tá com um precinho bom, né? Então vamos usar meio quilo de paleta moída, aqui eu tenho alho e cebola, aqui eu tenho uma cebola e três dentes de alho, aqui eu vou usar a azeitona, aqui eu tenho molho de tomate, aqui eu tenho salsinha, tá vendo? Não é tudo que eu vou usar não, gente, tá? Primeiro, gente, olha, eu gosto de fazer a minha carne, eu vou falar para vocês como... Primeiro eu gosto de fazer a carne moída, não é? Eu não faço a carne moída, gente, assim... Eu faço de um jeito diferente, vocês vão ver como é que eu faço, tá? Para depois acrescentar a molho, então me acompanhe. Gente, olha aqui, olha, eu não tenho nada na panela, eu não tenho óleo, não tenho nada. Então eu gosto de começar fazendo carne moída assim, quer ver? Eu pego a carne moída, eu frito ela sem nada, tá? Para deixar ela soltinha, depois que ela ficar soltinha, aí que eu vou colocar a tempinha. Bom? Eu vou fritando ela aqui, ó, sem nada, tá? Ó, então a gente vai fritando ela sem nada, ó. Eu gosto de fazer assim com carne moída, gente. Eu dou uma fritadinha nela sem nada, na hora que ela estiver fritinha, soltinha, aí que eu frito o tempero, sabe? E acrescento o tempero, vou acrescentar o molho, mas primeiro é assim que eu gosto de fazer. E também, o que eu faço? Eu faço assim também e congelo ela sem nada, sabe? Fritinha, sem nada. Aí quando eu quero, é só descongelar. E aí eu faço um tempero, um molho e jogo ela, termino no molho. Eu acho mais fácil congelar ela assim, sabe? A não ser que a gente congela ela cru quando a gente quer fazer um quibe, por exemplo. Mas eu prefiro congelar ela já desse jeito. Eu vou mostrar pra vocês a hora que ficou o ponto que eu vou parar, tá bom? Agora eu vou tirar o caroço daquela azeitona. Tá vendo, gente? Olha, ela vai ficar soltinha, ó. Porque eu não gosto de carne moída, gente, com pelota não, sabe? Então a gente fazendo esse processo aqui, ó, ela fica soltinha e até mais rápido pra fazer. Ó, tá vendo? Ela tá soltinha. E até melhor, gente, quando a gente faz assim e guarda ela assim, ó. Tá vendo, ó? Semi-pronta, por quê? Porque você chega do trabalho e tá com pressa pra fazer uma, sabe, uma carne, uma mistura. Aí você tira do freezer. Guarda em pacotinhos, saquinhos. Aí você tira, já frita os temperos e já joga congelada mesmo, sabe? Abaixa o fogo e vai mexendo. Escongela rapidinho. Nossa, é muito prático. Eu gosto muito de deixar ela assim. De guardar ela desse jeito. Ó, tá vendo? Não tem água, já secou todinha a água que ela solta quando a gente faz ela, né? Ó, tá sequinha. Agora, vou mostrar de perto pra vocês verem. Essa panela aqui, ó. Tá vendo, ó? Não tem água, tá soltinha, ó. Assim que eu gosto. Então nesse ponto aqui, vocês podem congelar. Deixa esfriar. Então vamos terminar o nosso molho, né? Agora eu vou tirá-la daqui. Olha, já dei uma lavada na panela. Olha. Agora eu vou colocar mais ou menos umas duas colheres de sopa de óleo. E vamos fritar a cebola e o alho, tá? Deixando a mola douradinha aqui, pra depois a gente acrescentar a carne. Vamos acrescentar a nossa carne, que já tá... Olha só que bonita que tá essa carne, tá vendo, ó? Soltinha, né? Dourou o tempero. Vamos pôr a carne. É simplesinho de fazer, né? Vocês viram? É assim que eu fiz aquela lá, gente. Lá do... Da panceta. Sal a gosto, tá? Vou pegar o sal. Ó, eu vou colocar também a azeitona. Ó, tá vendo? Olha só. Abaixar o fogo. Olha que delícia de carne, gente. Vou ser mais perto. Olha só, tá vendo, ó? Agora eu vou pôr o molho de tomate. Ó, uma xícara de molho que eu tô usando. Se vocês quiserem... For fazer pra macarrão, vocês podem colocar mais uma xícara de molho, tá bom? Eu não vou colocar porque... Esse aqui é que nem aquele recheio da panqueca, lembra? Vamos fazer mais panqueca hoje. Então, eu tô fazendo o recheio da panqueca daquele dia. Ó, passo uma aguinha. Pra gente aproveitar o que sobrou aqui, tá? Ó, mais um pouquinho, ó. Só pra dar, ó. Tá vendo? Pra gente aproveitar. Olha, agora é só tampar. Deixar... Essa tampaninha aqui é da outra panela. Mas vai essa mesmo. Agora tá... Deixa aqui uns dois, três minutinhos, gente. Já tá pronta a nossa carne. Nosso recheio de panqueca, tá bom? Ó, já tá pronto. Ah, outra coisa. Se vocês quiserem pôr pimenta, gente, vocês podem pôr. Agora eu vou pôr, ó, cheiro verde, ó. Vou pôr duas colheres de cheiro verde. É só salsinha essa aqui, tá? Aquela salsinha também, gente, ó, congelo. Então eu pico tudo a salsinha e congelo. Ó, aquela ali eu vou congelar. Ó, misturou isso aqui, ó. Gente, esse é o meu recheio de panqueca. Tá vendo? Se vocês quiserem fazer pra macarrão, coloque mais molho, tá? Porque o meu fica assim. Porque esse aqui é um recheio. Não vou pôr muito molho, entendeu? É isso, gente. Deixa eu colocar numa outra vasilha. Ó, gente, agora eu vou pôr aqui, ó, carne. Olha só. Delícia, hein? Olha, gente, então essa aqui, ó, é a minha, é o meu recheio de panqueca, tá vendo? Como é facinho de fazer? Muito fácil, né? Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado. Quem pediu aí, espero que você tenha gostado, tá bom? Se gostou, dá um joinha. Se não for inscrito no canal e gostou, se inscreva no canal. Bom, gente, então até a próxima. Muito obrigada. Não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? Muito obrigada.